Gente, eu já peguei... Os Vídeos Stories... Caiu tudo aqui. Já peguei a coleção de Vídeos Stories da Larissa. É um show doc essa coleção. Você não tem noção. Deixa eu abrir aqui até. Calma, calma, calma. Tô com uma mão só e é meio complicado. Calma. Tem que abrir a chica. É difícil. Bom, abri o bolso errado. Ela tá ali no quarto. Vou falar uma coisa pra vocês. Ela tá muito focada nos negócios lá, então ela tá percebendo o que eu tô fazendo aqui. E eu tô aprontando hoje, né? É verdade. Porque eu só gosto de aprontar nesse canal. Olha, vou pegar tudo essas coisinhas aqui, entendeu? Deixa eu até levar já. Eu vou levar todos eles. Vou deixar eles aqui. Tem mais lá dentro da bolsa. Deixa eu tirar essa daqui que tá muito complicado. Calma aí. Ai, tirei. Deixa eu pegar mais. Ai, dá dó. Porque esse aqui eu vou preferir. Não vou ter que fazer isso. Fazer o quê, né? Se eu não fazer, não fica legal. Deixa eu colocar aqui. Coloquei esse daqui, gente. Acho que não tem mais nada. Aqui, olha. Tá faltando só mais esse mebrezinho aqui. Que não sei que pra que serve. Se eu gostava muito desse aqui, gente. Mas tá faltando mais dele. Mas vai só um minuto, porque... Ai, eu adoro esse negocinho aqui. Gente, já viram? Ó, ele sai. Negocinho bonzinho. É, tô indo mesmo nesse mundo. Gente, tô aqui com a geladeira. E a geladeira da Larissa... Tipo assim, você coloca uma coisa, já gelou. Sabe? É muito rápido. E o que que eu tô querendo fazer? Eu vou congelar a coleção de Fidget Toys da Larissa. Já avisei que vai dar merda isso. Desculpa, amor. Porque eu sei que você gosta bastante. Gosta muito dessa coleção. Mas eu vou fazer isso porque eu sou maldosa. Abre aqui. Nossa, tá muito gelada aqui dentro. Eu não tenho noção. Não me diga. Eu não sei se eu coloco esse daqui. Porque eu tô com medo de escragar. Mas, gente, vamos lá. Ó. Qual será que eu coloco o primeiro? Eu acho que vou colocar esse aqui primeiro. Vamos colocar aqui. Onde é isso? Ainda mais de carne. Vamos colocar também esse daqui. Eu acho que vou colocar ele aqui, ó. Que eu acho que ele se adapta mais aqui. Ele fica bem bonitinho. Que ele faz um destaque na geladeira. Esse negócio aqui é estranho. Olha isso. O morditinho. Amor gostou ruim. Porque eu pensei que era de comer. Olha isso. Vamos colocar esses aqui tudo junto, né? Porque são pequenininhos. Então eu acho que vou colocar aqui, ó. Tá aberto. Então eu vou colocar aqui. Essa bolinha aqui, ela é muito legal. Eu vou colocar junto com esse negócio de pulseirinha. Eu usava bastante esse negócio de pulseirinha. Era muito legal. Vou colocar ele aqui. Gente, olha isso daqui. Vocês já viram? Coisa mais linda. Olha isso. Que perfeição. Ele tem uma carinha. Eu vou colocar ele assim agora. Onde eu coloco? É... Meu Deus. Eu acho que vou colocar aqui também. Ele vou colocar... Tadinho. Mas eu vou ter que... Mas eu vou ter que colocar você. Desculpa, tá? Mas eu vou ter que te colocar ali. Vai ficar cheirando o carne? Vai. Mas tá ótimo. Gente, já coloquei as coisinhas aqui. Vai ficar cheirando o carne? Vai. Mas fazer o aqui. Pronto. Essa geladeira ela congela muito rápido. Eu tô com medo de virar gelo e acabar estragando. Mas... Tudo bem. Agora eu vou dar um jeito de fazer ela abrir a geladeira. Amor. Vida. Oi. Você não quer me ajudar, não? Como assim? Não quer, Vida. Escolhendo feijão pra mim. E deixando a carne pra descongelar. Enquanto eu vou lavando o lanço. Eu já vou hoje. Vem comigo. Vem logo, vida. Algum centímetros depois... Tava fazendo aqui alguma louça aqui mesmo? Oi. Ó, falando nisso, eu tenho que despejar. Nossa, ele impedrou o açúcar. Ah, não. Isso é normal. Por quê? Quem pedra? Gente, isso aqui é normal. Ah, meu Deus. Eu não fiz isso não, né? Ah, não. Agora vai cheio de formiga a casa. O que você fez? Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu fiz isso. O que você fez? Nossa, quanto açúcar na minha casa. Ah, Larissa. Você jogou tudo no chão? Deixa eu jogar aqui. Vou colocar. Vou ter que passar um pano depois. Ai, sua. Tem garrafinha lá? Tem garrafinha lá de água? Tem garrafinha lá de água. Olha, você pode fazer a panela? Acho que eu vou colocar aqui, ó. Porque daí, fica molinho, já pega e já coloca direto, né? Tá bom. Não vai ficar colocando nada? Pode ser, né? Beleza. Oi, eu comprei feijão. Comprou. Lógico que comprou. Apesar que isso daqui dá para o mês, a gente tem que começar a comer mais, viu? Não, não estou comendo quase nada. Deixa eu ver. Cabe uma carne aqui dentro? Cabe. Coloca a minha aqui. Você faz assim. Eu faço. Nossa! P***, velho! O que é isso? Laine, você não fez isso. Laine, você está estragando, mano. Nossa, você é louca, Laine. Você é pirada, Laine. Você é louca, mano. Está virando... Ah, não. Mano, manchou de carne. Sério? Você vai lavar. Beleza? Ah, mano. Estragou, Laine. Estragou nada. Deixa eu ver. Aqui, está soltando toda a tinta, Laine. Não está soltando a tinta. É porque está gelado. Você não fez isso, meu. Acabou? Eu pensei que tinha colocado mais... Ah, cadê a ervilhinha? Ah, está aí na sua mão. Você fez isso? O que foi? Sai toda a cola, Laine. É surpresa. Sai toda a cola, Laine. É surpresa, amor. Você não gostou? Você não gostou do que eu fiz para você? Sai toda a cola, caramba. Tudo molhado. Poxa vida, é surpresinha. Cheira. Vamos ver se está com cheiro de carne. Sério, Laine. Eu não quero falar com você, beleza? Nossa, Larissa, por quê? Você está brava comigo mesmo? Gente, ela ficou brava mesmo. Gente, eu vou parar o vídeo aqui porque ela ficou... Olha lá. Vida. Amor. Eu seco para você depois. Sai fora, sai daqui. Eu seco para você, vida. Gente, ela ficou muito brava. Mas pelo menos deu certo. Realmente, era para deixar ela brava. A gente conseguiu, né? Dê sugestão de vídeo para mim fazer com a Larissa. Porque sabe que eu gosto de irritar ela. Clica no gostei. Se inscreve muito no canal, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.